Sim Notícias, oferecimento Hotel Eves Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online, conectividade e soluções. Olá, é hora de ficar bem informado. O Sim Notícias desta sexta-feira está começando, trazendo os principais assuntos de Linhares e região. Você vai ver em destaque na edição de hoje. Continuam as buscas pelo pescador desaparecido no mar em regência. O jovem é preso com quase 3 quilos de maconha, armas e drogas no bairro Laria. Moradores reclamam da escuridão em parte da BR-101 no período urbano aqui da cidade. A audiência pública debate a depressão infantil em Linhares. Confira também a coluna Economia e Negócios, com a Bel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. A nossa entrevista do último bloco de hoje é com a psicóloga Adriana Barbosa, que faz parte do projeto Homem que é Homem, retomado em Linhares nesta terça-feira. Confira também os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Infelizmente ainda não há informações sobre o pescador que desapareceu no mar em regência nesta segunda-feira. Ele estava com outros dois amigos pescadores quando o barco em que estavam naufragou. O naufrágio do barco em que os pescadores estavam aconteceu no final da manhã desta segunda-feira. Um deles, identificado apenas como William, teria nadado com outros dois amigos até bem próximo à praia, mas se cansou e desapareceu. Um dos pescadores disse que eles estavam em alto mar e uma rede ficou presa no fundo do oceano, levando-o ao naufrágio da embarcação de nove metros. Os três pescadores conseguiram se salvar usando uma porta de geladeira e um galão de óleo diesel vazio. Quando seguiam rumo à praia de regência, no entanto, o William teria se cansado e desapareceu. O corpo de bombeiros de Linhares foi acionado, mas o trabalho de resgate ficou mesmo a cargo da Capitania dos Portos do Espírito Santo. Bom, nós entramos em contato com a Marinha do Brasil. Em nota, a Marinha informou que a Capitania dos Portos do Espírito Santo tomou conhecimento desse naufrágio da embarcação nas proximidades da praia de comboios em regência. Uma equipe da Capitania realiza buscas no litoral de regência com apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Estado do Espírito Santo e da comunidade marítima local. A nota também diz que o desaparecimento do pescador está sendo divulgado em aviso aos navegantes da região. As causas e responsabilidades do ocorrido serão apuradas em inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação instaurado pela Marinha do Brasil. A gente torce aí para que o William seja encontrado quanto antes. Há informações de que ele era realmente um pescador muito experiente, sabia nadar, se cansou. A gente torce que ele seja encontrado e encontrado com vida, é claro, né? Nós continuamos o nosso giro pela cidade com a prisão de um jovem com drogas e um verdadeiro arsenal. Foi no bairro Olaria. Um jovem de 21 anos foi preso com quase 2,8 kg de maconha, 53 pedras de craque, 568 reais em dinheiro e um verdadeiro arsenal, no bairro Olaria, em Linhares. O suspeito foi surpreendido pela força tática da Polícia Militar saindo de um beco por volta de seis da tarde desta segunda-feira. Na casa dele, os policiais encontraram a droga, dinheiro, balança de precisão, cinco armas de fogo, entre espingardas e um revólver, além de farta munição de diversos calibres. O suspeito disse que teria guardado o material em casa a pedido de uma terceira pessoa. Uma moto com sinais de ter sido furtada ou roubada também foi apreendida no local e levada para a Delegacia de Polícia Civil. A falta de iluminação pública nos canteiros que separam as pistas da BR-101, na altura do quilômetro 144, no perímetro urbano de Linhares, tem incomodado moradores. Um deles fez um vídeo mostrando como é difícil passar pelo local a pé ou de bicicleta durante a noite. Isso aí é no quilômetro 144, aqui em frente a Perfilados, depois do shopping. Vai fazer um ano já sem energia nesse local aqui. Sete postes faltando, de sete a oito postes faltando. Olha a escuridão aí que está hoje, que a Perfilados deu um blackout na empresa aqui e está sem energia. Olha como é que fica bonito de noite isso aí. Impossível isso aí, né? Até quando? Até quando que esse lugar vai ficar sem energia e eles fingindo que não sabem de nada? Bom, sobre o problema da iluminação que nós mostramos aí, a Eco Centro informou que a manutenção e instalação de sistema de iluminação pública em perímetros urbanos não estão previstos em contrato. Ainda de acordo com a concessionária, a elaboração de projeto, implantação, expansão, operação e a manutenção das instalações de iluminação pública são de responsabilidade das prefeituras municipais. Nós, então, entramos em contato com a Prefeitura de Linhares, que informou estar em andamento o projeto de iluminação do trecho mostrado, mas que ainda existe a necessidade de captação de recursos para a execução desse projeto. Bom, toda terça-feira é dia da coluna Economia e Negócios. Por isso, vamos aos Estados Unidos com Abel Fiorotti. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios. Consultor Abel Fiorotti, hoje direto aqui dos Estados Unidos. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema muito importante. As três leis de sucesso nos negócios. É muito importante para você, empreendedor, é lógico, despertar e desenvolver liderança, ter bons comportamentos, gerir de forma eficiente sua empresa, enfim, tem uma série de comportamentos que são importantes para que você seja bem-sucedido nos negócios, como empreendedor, como empresário. Mas existem três leis que eu quero anunciar hoje aqui para vocês. A primeira delas é o seguinte, nunca, jamais comercialize produtos cuja margem de contribuição é negativo, ou seja, o preço menos todos os custos diretos desse produto tem que ser maior que zero. Margem de contribuição positiva, primeira lei. Segunda lei, não basta somente ter margem de contribuição positiva. Além disso, você precisa ter uma quantidade vendida multiplicada pela margem de contribuição positiva do seu produto maior que os custos fixos operacionais da sua empresa. Sendo assim, sua empresa será lucrativa. E só ter lucro é importante, Abel? Ter lucro é importante, mas somente o lucro também não basta. Você tem que remunerar o provedor de capital. Ou seja, os acionistas e os donos da empresa colocam o dinheiro da empresa como investidores e eles precisam ser recompensados tendo um retorno. Então, além de ter uma margem de contribuição positiva, além de vender uma quantidade maior que cubra os custos fixos da empresa, é necessário que essa empresa gere um EVA positivo, que é o valor econômico adicionado. Ou seja, é importante que ela cubra o custo de capital dos proprietários e, consequentemente, gere um bom retorno para os seus acionistas, para os seus proprietários. Só assim, a empresa vai crescer, vai se desenvolver e vai conseguir cumprir o seu papel social e de desenvolvimento econômico, contribuindo na geração de emprego e no crescimento das economias em qualquer que seja o país. Seja aqui nos Estados Unidos, seja aí no Brasil e seja em qualquer lugar do mundo. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pela participação. Excelente semana para você e até terça-feira da semana que vem. Vamos conferir como fica o tempo em nossa região nesta quarta-feira. A quarta-feira vai ser com sol entre nuvens e chuva passageira. Linhares com mínima de 21, a máxima chega aos 38. Em Colatina, mínima de 20, máxima de 35. Em São Mateus, o dia começa com 23 e as temperaturas chegam a 36 graus. Já em Vitória, mínima de 24 e máxima de 37 graus. E daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver que uma audiência pública foi realizada na Câmara de Linhares para discutir a depressão infantil. É um instantinho só. A depressão infantil foi o assunto de uma audiência pública que aconteceu em Linhares nesta terça-feira. Com o tema depressão infantil, o encontro reuniu estudantes e professores, além de profissionais da educação, na Câmara de Vereadores de Linhares. O presidente da comissão que propôs essa audiência, o vereador Tarcísio Silva, falou sobre a iniciativa. Esse tema foi um tema recorrente na demanda que nós recebemos aqui na comissão. e percebemos ser importante pela participação do público do meio. E nós já concluímos essa primeira etapa já no mês de maio. Já temos uma segunda audiência pública feita pela comissão, que será sobre a violência à mulher. Importante discutir o assunto, né? Depressão infantil, quem diria, né? Um problema que afeta milhares de crianças pelo Brasil afora. Quase 4 mil atendimentos gratuitos em fisioterapia foram realizados nos dois primeiros meses do ano de 2019 pelo Centro de Fisioterapia da Prefeitura de Linhares, o Cefio. A unidade é referência no atendimento a pacientes em busca de reabilitação, fisioterapia, diagnóstico, avaliação e orientação. Desde o ano passado, o Cefio funciona na nova sede no centro da cidade, próximo à Praça 22 de agosto. Vamos conferir agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, 379 reais a saca. Arábica 7, 332 reais. Conilão tipo 7, está valendo 296 reais a saca. Altemar Félix traz para a gente os assuntos do esporte. Sim Esportes, oferecimento. H e E Esportes e Central Bikes e Motos. As últimas do Linhares Futebol Clube, depois de conversar com o atacante Zé Augusto e não defender a questão, o presidente do clube, Adalto Meneguci, disse que o nome mais cotado para assumir o Linhares agora é o de Iup Silva, que já andou também atuando na função na Copa e Espírito Santo. No último final de semana, o Linhares Futebol Clube fez um jogo treino contra o Esporte Clube Brasil Capixaba em Colatina. É, Esporte Clube Brasil Capixaba é aquele mesmo que passou aqui por Linhares e agora está mandando seus jogos ali no município vizinho. O resultado foi um jogo duríssimo, né? Zero a zero. Mas Adalto gostou da movimentação do time. O Linhares Futebol Clube continua sem parceiros na caminhada rumo à estreia na segunda divisão do Capixabão, adiado do dia 16 para o próximo dia 30 de março. Quem acompanha sabe que há boa vontade no Linhares Futebol Clube, na direção. É uma empresa, né? Agora, o que falta são parceiros, dinheiro, que é claro, prejudicam certamente a estrutura. Aos poucos, jogadores da casa vão voltando a se encontrar, como Alemão Muriçoca, Ratinho, João Marcos e Diego Brum. João Marcos é de Jaguaré, mas fica mais por aqui para o futebol, né? Agora, espera a criatividade para que todos possam treinar juntos nos aspectos físico e, acima de tudo, técnico. Obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, eu converso com a psicóloga Adriana Barbosa, que coordena o projeto Homem que é Homem, né? Tenta fazer a reabilitação de homens que agridem suas companheiras aqui em Linhares. O nosso bate-papo é daqui a pouco depois do intervalo. Bom, minha gente, então foi retomado nesta terça-feira, né? Como já anunciamos, o projeto Homem que é Homem aqui em Linhares, com mais um ciclo, né? Sendo retomado neste ano de 2019. São vários encontros, exatamente, numa busca para reduzir, para minimizar todas essas questões, né? Essas ocorrências de agressões contra a mulher. Para falar um pouquinho sobre a retomada do projeto, eu converso com a psicóloga da Secretaria de Assistência Social, Adriana de Azevedo Barbosa. Tudo bem, Adriana? Boa noite. Boa noite, tudo bem. Quero agradecer, em nome da Secretaria, essa oportunidade, né? De a gente estar aqui falando de um projeto tão importante, num contexto, né? Que a gente tem vivido aí, de tanta violência contra a mulher. Então, nós agradecemos muito essa oportunidade. Para nós é um prazer. Adriana, é um problema, inclusive, social grave que a gente vive, né? Nós temos aí os casos mais eloquentes aí, mais recentes, a agressão daquela jovem lá no sul do estado. Tivemos no Rio de Janeiro um caso. São os casos mais brutais. Mas, infelizmente, são casos corriqueiros nas famílias, né? E a ideia desse projeto é exatamente tentar reverter essa dinâmica, né? Exatamente. O projeto Homem que é Homem, ele tem um dos objetivos, é evitar a reincidência. Que esse homem que já cometeu, né? Essa violência contra a mulher, ele volte novamente a cometer. Então, assim, uma das propostas do projeto é essa, evitar a reincidência e também trabalhar novas oportunidades, novas perspectivas de quê? De pensar diferente, de agir diferente, né? Porque são homens que já, supostamente, já cometeram um ato. Então, aí a gente leva para um processo de reflexão mesmo, para evitar a reincidência e para propor novas possibilidades de agir diferente. Ou seja, é uma nova chance que ele tem de repensar nos atos e tentar corrigir, né? Exatamente. Isso aí. Que isso não se repita naturalmente. Exatamente. Essa é a proposta do projeto. Adriana, o projeto começou em 2017, né? Já há mais de um ano e meio aí de trabalho de vocês. São vários ciclos e os ciclos incluem vários encontros. Como é que tem sido a participação dos homens? Como é que tem sido o andamento desse trabalho? O ciclo, ele é composto por seis encontros, né? Então, o primeiro encontro é por intimação, né? Atitulado a Delegacia da Mulher, que é de Linhares. Ela intima esses homens a estarem presentes nesse primeiro encontro. Então, eles vêm para o primeiro encontro e participam dessa palestra, que é uma palestra sobre violência doméstica, especificando os tipos de violência e várias outras coisas. Os outros cinco encontros, eles são convidados. Eles não são obrigados a participar. Eles são convidados a participar, porque, assim, a gente entende que toda possibilidade de mudança, ela tem que partir do desejo. Então, a proposta do projeto é trabalhar uma mudança de pensamento também desse homem que, de alguma forma, já cometeu essa violência, né? Então, eles são convidados e a participação, a adesão é muito grande. Por exemplo, se 20 homens participaram do primeiro encontro, que é a intimação, após o convite, após essa palestra, a gente faz o convite, 15, 16, 17 homens, eles permanecem nos outros encontros. Então, a adesão é muito grande, né? Eles querem estar ali, porque eles entendem também que é um espaço deles. A gente não vê todos os dias homens se reunindo em grupo para discutir, né? Uma coisa muito sensível até, mas o bom disso tudo é a boa vontade de muitos deles em participar, né? Sim. Porque não deve ser fácil também, camarada. Não, não. Eles, geralmente, eles vão com o uniforme de trabalho, eles vão direto do trabalho, ou eles vão de bicicleta, né? Moram em bairros mais distantes, e aí eles vão de bicicleta. A gente percebe, assim, a boa vontade deles estarem participando, sim. Então, isso para a gente também é satisfatório. A gente fica feliz de saber que o nosso trabalho está alcançando o objetivo, né? Eles têm ficado, assim, a gente observa que eles ficam felizes de estarem ali, porque é um espaço deles também, para eles falarem. Essa turma que está retomando agora em 2019, é obviamente que é a mesma lá de 2017, porque os ciclos são vários, né? Não, não. Não, já é outra turma. É uma turma nova. Nós terminamos em outubro a outra turma, né? A última turma de 2018. E agora a primeira... É o primeiro encontro com a turma nova, exatamente. E ao final, como é que é, Adriana? Eles recebem lá uma declaração de frequência, enfim, como é que funciona? É, ao final do ciclo, ao final desses seis encontros, eles recebem, sim, uma declaração da Secretaria de Assistência Social, que eles estiveram participando. A gente considera aí uma ou duas faltas justificadas somente, mas, assim, eles recebem uma declaração. Essa declaração vai para o processo deles, que vai ser analisado, né? Depois pela justiça e pode ser considerado. De repente, se o juiz, a juiz achar conveniente, ela pode considerar, sim, a importância dele ter participado desse projeto. Eu imagino que isso deve pesar bastante na hora da decisão. Eu acredito que sim, né? Não é... A gente não garante, porque a juíza souberana, ela vai decidir cada caso. Mas, é... Vê ali... E eles se sentem honrados com isso, de ter uma declaração dizendo, olha, não, eu participei, eu fui todos os dias, a gente vê que eles gostam. Eu mereço não responder a esse processo, né? É, mais ou menos isso aí mesmo. Eu mereço, né? Que repensem o meu caso. Então, é muito satisfatório, assim, a gente percebe que eles gostam muito quando fala dessa declaração. Olha, eu fico feliz, porque diante de tanto caso, tanta notícia que a gente tem que dar, negativo de mulheres infelizmente agredidas, claro que isso não apaga a dor da mulher agredida, mas que o camarada tenha a chance de repensar os seus atos. A gente sabe que, às vezes, o contexto familiar ali tem questões muito sensíveis, né? Que tem filho ali. E a mulher não quer se separar, né? Por uma única agressão, mas aí o camarada tem que mudar de vida, né? Sim, claro. A gente sabe que é uma realidade hoje, né? Esse autor de violência, ele está dentro de casa, ele é um pai de família, ele é uma boa pessoa. Lá no serviço, as pessoas gostam dele, a família gosta dele. Aí a mulher fala assim, ah, mas quando ele bebe, ele me agride. Mas ele cometeu uma agressão, né? E a gente percebe que há uma dependência da mulher, dos filhos, então isso tudo é muito complicado a gente falar somente do ato em si. Mas a violência existe, a gente tem visto mulheres perdendo a vida por causa disso, né? Por tolerar esses tipos de situações, de se submeter ao poder do homem, né? Que acredita, que manda dentro de casa, que é o pai de família. É o que sustenta e é o que pode fazer. É o que põe a comida dentro de casa, então sou eu que mando, sou eu que decido. E a mulher acaba se colocando numa sujeição a isso e acontece muitas vezes o pior. Então começa o quê? Começa com xingamentos, começa com empurrões, começa com você não vai usar essa roupa, e você não vai pra academia com essa roupa e por aí, a mulher vai se deixando se submeter à situação e pode chegar a um... A um desfecho trágico, né? É, o que a gente tem visto, né? E é muito triste. É bom saber que em Linhares tem um serviço como esse. E aí a gente, claro, conclama também as mulheres que de alguma forma se sentem subjugadas pelos seus maridos, seja por agressão física ou agressão psicológica, que procure as autoridades, né? O serviço de atendimento de amparo que nós temos aí, tem o CREAS, né? Que faz esse trabalho também junto com vocês, né? Sim. Então, buscar esse amparo não é pra colocar o camarada na cadeia, mas de repente buscar um tratamento. De repente tem uma situação que precisa ser resolvida ali, não precisa desfazer o casamento, a não ser que seja uma situação realmente irremediável, né? É, a mulher ela precisa buscar, né? Aquilo que está disponível a ela. Ela pode procurar a delegacia da mulher, ela pode buscar um 180, né? E denunciar também esse agressor. Ela pode procurar o CREAS, pode procurar os CRAAS, que tem a equipe técnica, que vai poder amparar essa mulher, acolher, orientá-la realmente no que ela precisa fazer, no que ela deve fazer. Porque às vezes a mulher sofre agressão e ela não sabe nem pra onde ela vai. Sem dúvida. O que eu vou fazer, né? Então, procura, assim, a política pública. Hoje nós temos os CRAAS que atendem as famílias da região. Não é especificamente pra atender a mulher que já foi violentada, porque aí nós temos o CREAS, que é o serviço que acompanha essa mulher que sofre violência, né? E depois encaminha para os CRAAS. Mas, assim, as nossas equipes, elas estão preparadas pra acolher essa mulher e pra orientá-la sobre onde ela precisa ir. Ou pra denunciar, ou pra buscar ajuda pra esse agressor. Então, assim, o que não pode é ficar calada. O que não pode é se sujeitar a isso e esperar que mude de uma hora pra outra. Enfim, tem que buscar mudança, né? Não acreditar naquelas promessas, né? De que não vai acontecer de novo. Você tem que buscar tomar uma atitude. Ninguém vai ficar sendo agredido a vida toda e não vai tomar uma atitude. Exatamente. E se não tiver forças, pede ajuda a um parente, a um vizinho, né? E o vizinho que perceba alguma situação anormal, gente, denuncia, né? Não vai permitir que uma pessoa esteja sendo agredida, seja mulher, criança ou idoso, no caso, a gente tá falando das mulheres. E não vai fazer uma denúncia. Uma denúncia anônima. Não precisa se identificar. Olha, eu tenho uma vizinha aqui que sofre maus tratos por parte do marido. Tem que tomar uma providência. Não tem jeito. Sim. Adriana, muito obrigado pela presença. É a psicóloga da Secretaria de Assistência Social. Tá lá fazendo esse trabalho magnífico aí. E o trabalho do projeto Homem, que é homem, sendo retomado. Primeiro encontro desse ciclo, né? São vários encontros ao longo do ano. Tentando corrigir essa distorção, né? De homens que, infelizmente, agridem suas companheiras. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, né? Tá joia. Bom, eu agradeço a você que nos acompanha pelo canal 16.1 em HD. Se você não fez a busca automática, faça aí. Sintonize em alta definição o nosso canal. Se você é assinante Sky, também é só fazer a busca. canal 316.1. Acesse nossas redes sociais, facebook.com.br TVC Linhares. Deixe seu recado lá, deixe sua mensagem. E reveja também o nosso conteúdo, essa entrevista, vídeos e reportagens, no nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação é este aí. 3373-2000. Sim notícias. Linhares se vê aqui. E o telefone da redação é este aí.